Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. Se o segundo turno da eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro teria 39%. Eu sou Gilson Garré Jr., repórter aqui da Exame e te conto tudo sobre a pesquisa eleitoral Exame Ideia divulgada no último dia 19 de maio. A distância entre Lula e Bolsonaro em eventual segundo turno é a menor em um ano, 7 pontos percentuais. Na série histórica, Bolsonaro tinha vantagens sobre Lula até abril do ano passado, quando o petista ultrapassou o atual presidente na preferência dos eleitores. A maior diferença entre os dois chegou a 17 pontos percentuais no fim do ano passado, mas desde então começou a diminuir. Em uma simulação de primeiro turno estimulada, com os nomes apresentados previamente, todos os pré-candidatos da terceira via à presidência da República somados pontuam 15%. Em janeiro deste ano, os nomes testados somavam 23% das intenções de voto, ou seja, uma perda de 8 pontos percentuais do começo do ano até agora. Lula e Bolsonaro somam 73% das intenções de voto. Ainda segundo os números da pesquisa Exame Ideia, 11% dos eleitores brasileiros mudariam de voto no primeiro turno para não ter um segundo turno. Entre os entrevistados, 50% dizem que não mudariam de voto para que a eleição seja decidida já no primeiro turno das eleições. Ou seja, tudo indica que a disputa da eleição presidencial de 2022 ficará entre Lula e Bolsonaro. Todos os dados completos da pesquisa Exame Ideia estão na descrição deste vídeo. Se você quer acompanhar as principais notícias sobre política, negócios e economia, curte este vídeo aqui e se inscreve no canal da Exame. Lá no site da Exame também tem uma área exclusiva para você saber tudo sobre as eleições presidenciais deste ano. Basta acessar exame.com.br.eleições. Até uma próxima!